Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Dra. Isabel Aldir, ao Dr. Ricardo Fernandes e à Dra. Eugénia Saraiva as explicações. Bom, perante as informações que nos deram, confirma-se o impacto preocupante da Covid no ponto de vista dos rastreios. Esperemos, de facto, o plano que vai agora ser apresentado para repor e recuperar estes rastreios trago os resultados desejados e estaremos atentos a isso. Relativamente aos diagnósticos tardios, não sou tão ótima esta perante a estratégia, na medida em que, segundo o relatório, são sobretudo homens e por via heterossexual que se está a ver a maior parte dos diagnósticos tardios. Portanto, parece-me que será necessária uma estratégia mais dirigida. Preocupa-nos também que se confirme que o despacho de 2015, em que torna obrigatório que todos os hospitais dispensam a medicação por um período mínimo de 3 meses, exceto situações particulares, não esteja a ser cumprido desde que foi apresentado. Já passaram 5 anos e, de facto, isto tem que ser corrigido e seria importante perceber porque é que não está a ser assim. Sim, aquilo que o Eugênio Saraiva disse é verdade e não obtivemos qualquer resposta sobre a hepatite C, o número de doentes curados, parece-nos ser de importância relevante, assim como seria importante percebermos, do ponto de vista da política de redução de danos, se aquilo que foi apresentado e aprovado no Orçamento de Estado para 2020 está a ser cumprido. Ou seja, se as organizações não governamentais estão a ser financiadas a 100% para as políticas de redução de danos, tendo mudado o regime dos 80% mais 20% que existia anteriormente. Muito obrigado.